Fala galera, beleza? Quem tá aqui não é o Chapolin Colorado não, viu? Esse CH é de Ciências Humanas, tá? Eu, professor Tiago, mais uma vez aqui do Núcleo Prevestibulares, o cursinho que revolucionou o Cariri, pra preparar você pros principais vestibulares do Ceará, do Brasil, e por que não dizer do planeta Terra, beleza? Hoje nós vamos tratar um temazinho que não tem tanta relevância, não tem tanta importância, um tema que cai de forma mais espaça, por isso é mais tranquilo, é só lembrar os pontos-chave dele, pra não ser surpreendido por uma questão mal intencionada, sempre há aquelas, não é? 99% das questões são anjas, mas tem aquela 1% vagabundo, que a gente tem que sempre tomar cuidado pra não pecar e pra não perder uma questão bobamente, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a chamada América Inglesa. Você sabe que o continente americano foi um continente, entre aspas, descoberto pelo europeu. Como esse território foi um território descoberto, ele era um território que não era conhecido pelo europeu, esse território foi sendo colonizado ao longo do século XVI. As primeiras áreas colonizadas foram as áreas dominadas por portugueses e espanhóis, que foram os primeiros que chegaram, dividiram o território entre eles através do famoso tratado de Tordesilhas, e ocuparam. As regiões que não foram ocupadas por portugueses e espanhóis foram ocupadas por outros povos. Lembrando que naquela época prevalecia dentro da Europa as chamadas monarquias de caráter absolutista. E a política econômica delas era o tal do mercantilismo. Então essas áreas coloniais que existiam eram áreas que serviam, olha aqui a palavrinha, de economia complementar. Ou seja, a função das colônias era produzir aquilo que a metrópole precisava para complementar a sua economia. A matéria-prima ia daqui para lá, de lá eles beneficiavam, vendiam na Europa e também abasteciam novamente as colônias. E aí, algumas das regiões da América ficaram relegadas a um segundo plano, entre elas a América do Norte. Então a ocupação da América do Norte foi diferenciada em relação a outras regiões da América. Ela não foi uma tradicional colônia de exploração, já que não existia tanto interesse naquelas regiões. Então as expedições que chegaram por lá, de John Caboto, entre outros exploradores, elas vieram no sentido de descobrir se havia alguma riqueza explorável, não encontraram tantas riquezas assim. E aí a região virou um grande vazio, um grande deserto abandonado durante boa parte do século XVI. Até que alguns fenômenos que vão acontecer na Europa vão contribuir para essa colonização. Um dos fenômenos está particularmente ligado à Inglaterra. O que está acontecendo na Inglaterra ali do século XVI? Lá, na Inglaterra do século XVI, ela está vivendo o auge das suas monarquias absolutistas. Quem são os monarquias absolutistas de maior destaque dentro da Inglaterra? Primeiro o Henrique VIII e depois a Elizabeth. A Elizabeth I. Não é essa velhinha não, tá? Essa que está no trono da Inglaterra hoje. Eu sei que ela é velhinha, mas não tanto, né? Não é possível tanto tempo assim. Então era chamada Elizabeth I. Nesse período aconteceu um processo chamado Reforma Anglicana com o surgimento de uma nova religião e que fez com que o cenário político e religioso da Inglaterra se tornasse um tanto quanto tenso na disputa entre católicos e protestantes e o surgimento de novas religiões protestantes, entre elas o chamado Calvinismo, idealizado por um cidadão chamado João Calvino e difundido em diversos países. O Calvinismo era um pensamento que justificava o enriquecimento, porque ele dizia que o trabalho agrada a Deus e que o lucro não era pecado. Então, por conta disso, a burguesia abraça o Calvinismo com toda força. Aonde tem calvinista, a burguesia prospera. E na Inglaterra existe um grande setor comercial burguês que vai abraçar o calvinismo com um nome diferenciado. Na Inglaterra o negócio vai ficar conhecido como puritanismo. E aí o cenário inglês fica extremamente complexo. De um lado católicos, do outro anglicanos e no meio os puritanos sendo perseguidos muitas vezes pelos dois lados. E aí o conflito religioso vai fazer com que alguns desses puritanos, decidindo evitar as perseguições, abandonassem a Inglaterra e viessem buscar refúgio, abrigo, em terras americanas, principalmente aquelas que não eram ocupadas por portugueses e espanhóis. E é assim que nasce a colonização da América do Norte. não de uma empreitada econômica como fora, outras partes do território. E sim de um processo político, religioso, que estava açoitando a Inglaterra naquele momento. Muitos desses puritanos fugiram para preservar a sua vida e buscaram na América uma nova vida. Então, esses puritanos vão atravessar o Atlântico, são os pioneiros, num naviozinho chamado My Flower. Beleza? Um grupo de puritanos e outros aventureiros se estenderam pelo Atlântico até o continente americano. E aí, como eles eram puritanos, acreditavam na ideia de predestinação, o fato deles estarem vindo para o continente americano não era uma questão de acaso, era uma questão de destino, de destino manifesto. Ou seja, quem estava determinando que eles viessem para a América seria Deus. E essa ideia, que Deus conduziu os puritanos até a América, que Deus permitiu que esse continente fosse ocupado por este grupo particularmente religioso, que Deus permitiu que esse território se desenvolvesse e desse frutos. A instalação dos primeiros colonos foram um tanto quanto difíceis, eles não conheciam a terra, não sabiam o que plantar, tiveram dificuldade com as comunidades indígenas, mas mesmo assim, lentamente, eles vão conseguindo prosperar para agradar a Deus e honrar a Deus. Inclusive, estabelece lá o dia de ação de graças, onde os americanos fazem lá sua ceia em ação de graças por conseguir se estabelecer nesse território. Então, por conta disso tudo, esses colonos inicialmente acreditavam que Deus determinou que os Estados Unidos fossem uma nação que servisse de modelo para as demais. Essa ideia de destino manifesta, ela vai perseguir os Estados Unidos ao longo de diversos momentos da sua história. Desde aí da sua colonização inicial, passando pelo processo de independência, e mais tarde a guerra de cessação, com a expansão do território americano para o oeste. Em todos esses momentos, a ideia de destino manifesta vai sendo adaptada, vai sendo reorganizada, como um elemento justificador do crescimento dos Estados Unidos e da influência dos Estados Unidos em outras partes do mundo. Beleza? Outra coisa importante é que esses puritanos, quando chegaram aqui, eles chegaram aqui com o objetivo de estabelecer um novo governo, um novo caminho, uma nova terra distante daquilo tudo que eles deixaram lá na Europa. Então, por conta disso, uma das características muito fortes desse grupo eram as decisões coletivas do grupo sobre o que eles deveriam fazer. Esse autogoverno, com a sigla em inglês para self-government, ou seja, essa autogestão é uma característica dos primeiros colôndios. E isso vai ser fundamental no desenvolvimento político desse território. Como desde o início, esses caras vieram, primeiro, por conta própria, segundo, porque achavam que era o destino deles, terceiro, eles tinham muita autonomia, muita liberdade, eles se autogovernavam sem a interferência da Inglaterra, um conceito que ficou conhecido na história como, olha o nomezinho, Negligência 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 Saudável Negligência Saudável Negligência porque a Inglaterra não enchia o saco, saudável porque a colônia podia se autogovernar e podia prosperar. Tá? Então, essa ideia de negligência inglesa e de alto governo vai nortear a formação política desses caras e mais tarde nós vamos observar que é exatamente essa parte do território americano a primeira que vai se tornar independente das suas metrópoles. Beleza? Para fechar esse conteúdo que é simples, como eu falei, é mais para a gente revisar alguns pontos, para não ser surpreendido, né? Como é que acontece esse processo de colonização, da onde é que vem, por que que vem, tá? Foi estabelecido na região norte, né? da América, aonde os puritanos vão chegar e depois outros grupos, algumas colônias. E vale ressaltar que essas colônias têm diferenças entre si. As colônias mais ao norte, tá? As colônias mais ao norte do território dos Estados Unidos eram colônias que mantinham esse modelo pioneiro, esse modelo dos primeiros colonos, tá? Eram colônias onde prevaleciam grupos ou organizações familiares com pequenas e médias propriedades que prevaleciam a policultura e o trabalho livre. Bem diferente, por exemplo, das colônias do sul. Essas daí, inclusive, já aconteceram com o incentivo do governo inglês, com a formação de companhias que traziam pessoas pra cá. Nas colônias do sul, por exemplo, prevaleciam os latifundes, que são as grandes propriedades, a monocultura, que é o cultivo de um único gênero, um único produto, por exemplo, o algodão, por exemplo, o tabaco, tá? E a mão de obra predominante era a escrava, escravista, em grande quantidade. Aí muitos africanos vão ser trazidos pra cá, a famosa diáspora africana, o famoso tráfico negreiro, vão ser trazidos pra servir de mão de obra nessas propriedades do sul dos Estados Unidos. É por isso que, historicamente, o norte e o sul dos Estados Unidos são tão diferentes. São áreas bem distintas, com populações distintas, com características distintas, exatamente por causa desse processo de colonização diferenciada. Essa estrutura aqui formou o que nós chamamos de plantation, tá? Que, inclusive, a gente também utiliza pra designar o que havia aqui no Brasil durante o período da cana-de-açúcar. Grandes propriedades com o cultivo de um só produto com mão de obra escrava, voltado principalmente para o mercado externo. Ok? Além dessas duas colônias, que eram as mais importantes, as do norte, e as do sul, também existe um conjunto de colônias no centro do território, né? No centro das treze colônias americanas, tá? As colônias do norte, as colônias do sul, as colônias do centro. E essas colônias do centro tinham uma característica em particular, que se, acaso, algum vestibular aborde, geralmente é isso que eles vão abordar, tá? O que é que torna essa colônia diferente das demais? Lá existe um modelo chamado servidão temporária. Muita gente na Europa não tinha dinheiro suficiente para fazer a travessia do Atlântico. Então, qual era uma solução encontrada? Você vinha com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, você não tinha grana, então, alguém pagava isso para você. Geralmente, quem? Um fazendeiro, um proprietário de terras importante. Você chegava aqui na América e você era localizado, você era colocado na fazenda desse cara que pagou a sua passagem. E você passava um tempo trabalhando junto com a sua família nessa propriedade para pagar aqueles custos e aquelas despesas que existiram na viagem. Esse modelo de trabalho que nem era livre nem era escravo ficou conhecido como servidão por contrato fechando aí os tipos de colônia que existiam na América do Norte. Beleza! Fácil, fácil, mole, mole, mais mole do que isso só mastigando água, não é não? Espero que você tenha gostado, espero que tenha dado para entender bem direitinho os conteúdos e encerramos aqui essa aulinha de América Inglesa só retomando esses pontos principais e numa próxima oportunidade a gente se encontra com mais um assunto aqui no Núcleo Prevestibular. Tá bom? Um abraço grande, um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!